E ae meus bate-bidos, e ae meus bidos morcegos, bom galera, hoje eu estou aqui para falar de um encadernado que é considerado em várias listas aí uma das histórias mais importantes do morcegão, uma história que está rendendo uma adaptação em animação aí que estreou essa semana, que vai ter reaction aqui no canal e por isso mesmo eu acabei relendo essa história que eu já havia lido há muito tempo e sinceramente como foi bom reler o arco, o longo dia das bruxas. Uma coisa tem que ficar clara aqui, em nosso empenho para trazer Falcone à justiça, podemos torcer um pouco a lei, mas não quebrá-la, ou seremos iguais a ele. É claro, e ele? Vai nos dar sua palavra Batman? Sim. É o segundo ano de Batman como vigilante em Gotham. Bruce Wayne está se aproximando de Selina Kyle, e um trio composto por Harvey Dent, Jim Gordon e Morcego se une para acabar com a corrupção de sua cidade. Em meio a tudo isso, um serial killer aparece cometendo homicídios a cada feriado importante. Começando pelo Halloween. O arco escrito por Jeff Love é no mínimo fantástico. A condução praticamente poética de um vigilante iniciante e detetivesco que comete erros, ainda busca propósito de vida dentro em tanta loucura, e compreende cada vez mais como a cidade em que vive pode ser pior do que já parece, é algo que fascina quem se entrega à leitura, pois não é comum de se ver nos quadrinhos do Batman. Jim Gordon tem grande participação aqui, mas funciona muito mais como um exemplo a ser seguido, e que cria a conexão entre duas pessoas tão parecidas, mas que podem seguir caminhos totalmente distintos, do que por ter uma função totalmente narrativa em si como personagem, né? E Harvey Dent acaba sendo o homem correto da sociedade que busca fazer o certo, mas tem um limite, e esse limite uma hora se esgota. Sua história pode não ser conhecida por todos, então vale destacar que este tem o melhor desenvolvimento da obra, seja pela maneira de agir e observar tudo o que acontece ao seu redor, como pela sua jornada e seu passado serem revelados aos poucos, de maneira certeira, trazendo camadas e motivando suas ações futuras, principalmente próximo ao fim, quando começa a utilizar um objeto clássico de sua marca. Interessante notar também como cada edição parece um conto, uma fábula, que continua a história sobre o tal do serial killer feriado, estar atrás de mais uma vítima, mas sempre traz uma nova abordagem com um dos principais vilões do Batman, tendo sua relevância, seu papel, sentido quase esses ciúmes por não estar tendo ou ter tido tanta atenção como esse novo cara, cada um com sua presença e função que surge na hora certa e deixa a trama fluir para a direção que precisa. Fica até mesmo o destaque aí para a incrível edição com o charada. As ideias que cada personagem tem sobre o que está acontecendo, a forma do roteiro trazer momentos inesperados que despistam o leitor do centro, ainda utilizando diálogos precisos, que nunca preenchem a tela o suficiente para que você se entristeça ou se sinta cansado, é o que torna este arco tão intrigante e impressionante. O desenrolar progressivo dos acontecimentos a cada edição só melhora, e mesmo que você já saiba quem está causando todo o alvoroço por Gotham, a vontade de ler tudo de uma vez não passa, você começa e não quer parar até chegar ao gran finale. Entretanto, vale destacar que Jeff não aparentava saber que caminho escolher para revelar quem era o grande vilão por trás de tudo, entendeu? Quem era o serial killer e principalmente para finalizar toda a sua história. Há duas grandes revelações durante a última edição. A primeira é totalmente anticlimática, por mais que inesperada, ela não necessariamente é boa, entendeu? É muito mais como se o roteirista estivesse tentando dizer não, não é quem você estava pensando que é, entendeu? E não é como se isso fosse ruim, se não fosse algo revelador, não necessariamente estragaria todo o mistério que foi super bem construído, que faria sentido com o que estava acontecendo, e que ainda seria um choque para os personagens que estavam à volta deste homicida, entendeu? Deste assassino. E a segunda grande revelação é surpreendente, mas tira todo o sentido de uma contestação feita na edição 11, sem contar que torna confuso o fator de como esses assassinatos foram feitos, quem matou quem, e onde raios estava o cara que conseguiu sobreviver a uma morte, entendeu? Essas coisas não são explicadas. Então assim, o final ele pode ser muito bem discutido, ele é um final bem discutível, mas não necessariamente é um final horroroso. É um final que poderia ser melhor, entendeu? Mas não é como se tirasse toda a grandiosidade dessa graphic novel, já que ela mesmo serviu de grande inspiração para o filme Cavaleiro das Trevas e para o novato The Batman. E isso já fica visível na primeira edição. Enquanto o filme do Nolan já se inspira só na primeira vez que vemos Batman, Dente e Gordon juntos no terraço, o trailer do novo filme do Reeves já apresenta um encontro do Batman com a mulher gato ao investigar um mafioso. E não para por aí. Assim como o filme de 2022 já confirmou a presença de vários vilões que aparecem neste quadrinho, toda a jornada de Harvey Dent no longa de 2008 referenciou o que foi visto e lido aqui. Aproveitando o que citei, um dos maiores casais da DC é desenvolvido no longo dia das bruxas. Todo o lado amoroso, intenso e sedutor de Bruce Wayne e Selina Kyle é apresentado e realizado de forma agradável. Partindo da premissa de que já se conhecem e sentem atração um pelo outro, o quadrinho desenvolve essa relação quando estão em suas vidas sociais e por baixo de seus uniformes. sem saber a verdadeira identidade de cada um. O romance pode não ser o foco da história, mas deixa claro como esse casal acabou ficando tão famoso e como desde o início já havia motivos para, enfim, recentemente, termos os dois personagens casando. Tim Seu magistralmente consegue me deixar dividido com a sua arte. Em parte por não achar bonito a maneira que ele desenha corpos e rostos, e, em outra parte, por me grudar na tela pela maneira que ele faz a narrativa fluir, com seus enquadramentos, suas sombras, metáforas visuais e etc. Enquanto muitos artistas fazem um trabalho excelente, chamando a atenção com uma incrível página dupla, o que Seu realmente acerta a mão está em suas páginas únicas, com uma arte preenchendo o todo, sempre desenhando de maneira atraente que faça você parar e apreciar aquilo por um instante. E não estou dizendo que as páginas duplas não sejam boas, tá? São ótimas, porém, as únicas me cativaram mais. Contudo, Tim não merece todos os méritos, porque o que realmente enriquece, engrandece e melhora toda a parte visual do Longo Dia das Bruxas são as cores precisas inseridas por Gregory Wright e David Stewart, preenchendo todo o escopo necessário. Toda a atmosfera transmitida, a combinação de cor das edições com o vilão principal das mesmas, um estilo fosco e brilhante ao mesmo tempo de ser, a maneira de colorir aquelas vestimentas tão fantasiosas que transmitem realidade em vez de cafolice e muitos outros detalhes, são fatores que fazem as cores desta história merecerem tanta aclamação quanto a ilustração e o roteiro. Eu só fico com uma dúvida em relação ao que aconteceu com a morte da primeira edição, pois todas as mortes são coloridas em preto e branco, com apenas a representação do feriado sendo destacada. Um destaque que acontece em todas as edições, menos a primeira. Então eu fico me questionando se isso foi uma falha sem querer que eles deixaram passar, ou se a ideia de destacar o símbolo do feriado veio depois, a partir da segunda edição, basicamente. Vale dizer, o Poderoso Chefão foi uma clara influência para o que a dupla criativa realizou com a narrativa focada na família Falcone, seja pelo visual do grande mafioso que remete ao Marlon Brando, as escolhas de enquadramento e cores para as cenas em que um membro da família aparece, como pelo roteiro apresentar um pai com dois filhos, um mais próximo e outro mais distante em relação aos negócios da família. Além de um casamento logo no início, encobrindo toda uma situação particular que acontece por baixo dos panos. Mas referências a filmes de máfia é o que não falta, seja pelos planos e feitos dos heróis remeter ao filme Os Intocáveis, quanto a criação de uma cena sem diálogo, tensa, ímprete e branco, ser relacionada a cada morte que acontece por edição, criando um clima de mistério instigante para entender o que está acontecendo e iniciar uma euforia em busca de saber quem fez isso até chegar na grande revelação. Algo que o quadril consegue transmitir muito bem para o leitor, já que essa euforia vem do próprio Batman. Entretanto, vale destacar os momentos de raciocínio sobre o que pode ter acontecido ou quem é o assassino, da qual fica tudo colorido de cinza, com a cor vermelha ou mais importante sendo destacada, trazendo aquele ar investigativo, policial, meio Sin City e meio lista de Chindler para o decorrer do enredo. Batman O Longo Dia das Bruxas é uma das melhores histórias do personagem, se tornou uma das minhas favoritas ao reler. Traz um clima investigativo poucas vezes visto nas histórias do morcegão, uma arte quase surrealista que funciona e cores extremamente cativantes. Pode desagradar alguns pela sua conclusão, mas não o suficiente para que deixem de reconhecer os seus méritos e a sua importância. Fica aí a expectativa para que a animação faça jus ao título. Bom galera, vocês já leram esse quadrinho? O que acharam dele? O que acharam do que eu falei referente a ele? Pergunta, vocês sabem se faz parte do cânone? Porque eu soube que tanto Duas Caras quanto a Mulher Gato tem umas três origens diferentes durante todo o seu existencialismo. E outra parada, o comissário Gordon, ele tem um filho aqui neste encadernado, ele não tem uma filha. E pelo que eu saiba, a Barbara Gordon não tem um irmão. Então como é que funciona isso? Foi algo que mexeu muito com a minha cabeça e é interessante porque isso já mexia com a minha cabeça há muito tempo quando eu via o filme do Batman O Cavalho das Trevas. E aí agora eu vou jogar uma pergunta aqui que envolve um mini spoiler, mas que é suave. Foi só eu? Ou vocês também acharam a participação do Pinguim na última edição totalmente desnecessária, já que ele não apareceu em nenhuma das edições anteriores? Por mim ele tava lá só pra preencher tela e se dependesse de mim ele nem tava lá. Falei o que tinha pra falar, agradeço muito a sua companhia até aqui. Os dois encadernados que eu tenho são da Igomoss, provavelmente se você for procurar disponível por aí tem o da Panini que eu recomendo, vale muito a pena. Hoje em dia se você achar isso aqui vai tá caro pra um caramba, por mais que seja legal, né? Tem a primeira origem do Duas Caras nos quadrinhos, do Charade e por aí vai. Enfim, é um quadrinho ótimo, mas que diante dos preços atualmente eu não recomendo. Recomendo que você vá atrás do da Panini, beleza? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, você que vai comentar aí no vídeo. De verdade, de coração, deu um trabalho do caramba e eu agradeço você que viu até aqui. Valeu, falou!